O 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Três Lagoas divulgou o balanço da Operação Finados. 53 pessoas foram detidas neste feriado prolongado. Quem tem as informações agora é o Israel Espíndola. Às 23h59 de segunda-feira, o 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Três Lagoas encerrou a Operação Finados. E é sobre este assunto que eu converso agora com o Tenente Henrique Amaro. Tenente, qual que é o balanço dessa operação que foi deflagrada neste feriado? Bom dia, bom dia a todos. Bom, essa Operação Finados, nós policiais temos a grande preocupação pela grande aglomeração de pessoas na rua. Muita gente sai da cidade, porém, muitas também ficam na cidade e procuram locais de festa, locais de esclarecer um pouco. A exemplo da cascaleira, né? Então, a preocupação do comandante foi justamente tentar colocar mais viaturas na rua para atender o público, para atender a sociedade. E com isso, foi totalmente satisfatório. Ou seja, o número de pessoas conduzidas na delegacia foi bastante alto. A quantidade de viaturas na rua também foi satisfatória para atender esse feriado prolongado, que também tem a nossa grande preocupação aqui. O total de pessoas conduzidas na delegacia foi um total de 53 pessoas. Ou seja, 53 ocorrências que teve o desfecho de uma das partes serem encaminhadas para a delegacia. Ou somente a vítima, ou vítima e autor. Dessa quantidade total de conduzidos, foram 17 pessoas presas em flagrantes. Ou seja, que vai, diante do juiz, para a audiência de custódia. Então, desses 53, 17 foram flagrantes. Também desse quantitativo total, 5 foram mandados de prisão, que a Polícia Militar cumpriu. E o interessante também foi a apreensão de armas de fogo. Foram três ocorrências que resultou na apresentação de três armas de fogo na delegacia. Então, são três armas a menos aqui em Três Lagoas. Agora, Tenente, o que chama a atenção também são as ocorrências de trânsito. Por mais que existe campanhas publicitárias falando para as pessoas ao ingerir bebida alcoólica, não pegar o volante, mesmo assim as pessoas estão desobedecendo. E a Polícia Militar também tem logrado êxito nessas ocorrências. Sim, diariamente tem ocorrências de pessoas embriagadas ao volante, tanto de carro como de moto. Inclusive, vésperas de feriado, no feriado, no final de semana, esse número é significativamente maior. Então, todas as abordagens que tem, constatação de embriaguez, a condução da delegacia e possivelmente o flagrante. Então, a grande preocupação também, quando chega próximo ao feriado, são as orientações das guarnições de serviço para sempre focar nesse ponto. Bom, agora a gente vai falar um pouco das estatísticas do segundo batalhão, referente ao dia 1º de outubro até o dia 31 de outubro. Uma média de pessoas presas de 226, ou seja, sete pessoas por dia foram presas aqui em Três Lagoas. O que se deve a esse número tão alto? Bom, esse número alto se deve exclusivamente ao trabalho dos policiais, né? Tanto dos policiais que trabalham na inteligência, como os policiais que trabalham na rádio-patrulha, na força tática, patrulha rural. Então, o trabalho em conjunto, de todos os policiais. O foco também, de todas as pessoas conduzidas, se dá a quantidade de mandados de prisões. A inteligência está tendo foco, inclusive, no mês passado, para pegar os mandados de prisões. Então, as equipes fazem o levantamento de informação na área de inteligência, localizam a pessoa, o alvo, né? E solicitam apoio para fazer algum cumprimento. Esse apoio se dá ao acionamento da força tática ou de alguma rádio-patrulha. Não somente isso, né? Todas as guarnições, durante rondas e abordagens, também sabendo da condição que a pessoa está com o micpop em aberto, todas elas fazem esse cumprimento, né? O foco da inteligência no mês passado foi investir um pouco no levantamento de informação referente à mandada de prisão. Então, creio que seja esse um dos grandes motivos, né? Que teve esse número alto de cumprimento. Bom, outro número que chama bastante a atenção aí é que desses 226, 66 pessoas foram presas em flagrante. Deste número aí, existe também alguma possibilidade de casos de violência doméstica que também é alto aqui em Três Lagos? Sim. A prisão em flagrante, ela se dá por vários motivos, né? Mas o mês passado, no mês de outubro, do levantamento, do primeiro ao último dia, foram 29 casos de pessoas conduzidas à delegacia por violência doméstica. O número de atendimento de violência doméstica, ele é alto. Mais alto que esse daqui. Esse daqui foram os conduzidos à delegacia. Todos os dias, principalmente véspera de final de semana, quinta, sexta-feira, sábado, os casos são super elevados. O 90 recebe diversas ligações, inclusive das vítimas ligando para o 90 e ao nosso atendimento. Desse atendimento, há dois caminhos. Ou apenas a orientação, quando não se vê a gravidade da violência doméstica e a vítima não quer representar. Ou tem a condução, quando a vítima quer que o autor seja conduzido, ou a guarnição percebe ali a gravidade da ocorrência. Aí há a condução e entra para a estatística. É uma estatística ruim, porque é um crime silencioso e que pode ser muito grave.